A Codelaria de José Pereira Palha e temos, pode visitar, pode assistir aos concursos da Travagem e Tradição, que vai ser daqui a bocado, concurso de saltos de obstáculos amanhã e domingo e o Open de Orcebol também amanhã e domingo. Também a Guarda Nacional Republicana, que fez o favor de disponibilizar ali uns cavalos para os meninos e meninas poderem montar um bocadinho e ter o primeiro contacto, com o cavalo e ganharem, se calhar, o vício, este peixinho que é importante e é importante verem isto para saberem um bocadinho o que é o mundo rural, o que é o campo, o que é a natureza. As preocupações é sempre o bem-estar animal, todos estes telhados são térmicos em que isolam imenso calor, são abertos de lado em que há uma circulação de ar, são tratados com os melhores fenes, as melhores rações e temos aqui constantemente tratadores e veterinários quase 24 horas por dia a dar assistência e a tratar tudo isto.